Música 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 E ae pessoal Aqui é o Firewall Aqui é a minha amiga amiga E temos aqui um novo jogo Que é Megabits Uma versão tipo Já porruda do Megabyte E encontrado no site Eu achei muito foda esse jogo E tem mais E ai cara beleza E ai galera do youtube Que foi o mais Beleza Eu vou começar aqui Vou entrar aqui no mundo 5 É um mundo de gelo Parece diamante Essa porcaria mas da pra quebrar Quebra a boca E eu to com o mesmo personagem E eu to com o mesmo personagem Eu to com o mesmo personagem É De 1 até 4 Que ela tem muitos EF Que vamos agora enfrentar A primeira vez Que é um nível Que é um nível Que tem dificuldade Que é um nível E a maior que Que秒 Que é um nível Que demora Deve ajudar Nossa que se precisou Uma coisa à medida Deve ajudar mais alguma É tipo mais uma coisa Acabou com o rodo Quem não sabe, tipo, esses bits, né Isso é enorme aqui no canal Ou se você nunca realmente viu esse jogo Então, esse jogo aqui é a primeira vez que estou jogando ele aqui no canal, né Eu baixei ontem, jogou assim, então tipo, foda pra caralho O jogo é mais... o jogo funciona no instinto do lance Mega, é... Super-bite... Mega-bite... Mega-bite... Em um vídeo que você pode ter um bônus que não derrubou Você pode tentar usar listen, respect to speed, respect to habilidade E tem uma arma na placa, e com isso você vai personalizar o seu carro, e eu acho que eu estou escutando, e eu tenho que tomar a autonomia forte. E tipo, cada vez que você enfrenta um proponente, você regressa de outro lado, e tipo... Você vai estar em equipe, ou até mesmo sozinho contra outros inimigos mais fortes, ou até mesmo esclato, e você vai melhorando o seu carro, e preparando o meu e-book. Que louco, corre! E aí, você vai me ferir! Você vai me ferir com a maior parte da columbre, e aí você vai me ferir! Eu vou camber com uma saída de um baixo pra que eu me pague... Eu sempre perco em uma parte do outro lado, e aí você vai me ferir com a mais forte. Eu estou aqui pra você ver com os pal pessimistas, e aí você vai me atrecer na rua. Não, não é, 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 é isso. e com isso a gente vai melhorando o nosso personagem, fazendo upgrades, o que é bem bacana por exemplo, essa asa aqui, olha essa que legal, eu vou lutar no céu mas não é um personagem de refrigerante esse jogo aqui eles lutaram muito por puzzle, para missões de coletar objetos e essas coisas e a gente deixaram um nível que ainda é muito mais poderoso e aí 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 E agora eu posso sair desse buraco Qualquer coisa vermelhante Eu não vou fazer nada Então não é bom não ficar ai Você vai te amar Depois minha verde tem um espossibilidade Que é um veneno ou aço E vai te torrôm a gente Voltei Eu não acredito Cara Cara, eu tenho que fazer coisa Cara, é guiado Eu tenho que tomar cuidado com esse aço, não sei o maluco, é só um porra aqui ó, deixa eu envenenado, eu vou perdi, eu tomo no beat Vou com mais nada, igual a... Entra, porque eu tenho que acertar o o que eu tive? Eu vou perder as minhas meninas, eu não vou perder as minhas meninas, eu devo conseguir o que eu tentei Ai ah, vai... Aaaaaaah, cara eu vi matemos... Sim Não, por que eu ganhei ele fora? Eu ganhei só aqui, né? Não, por que eu tenho um braço? Eu já tenho isso, então eu já posso até transformar em Beats. E o Beats vai me dando dinheiro e também vai me dando... Vai me dando muitos upgrades. Ai, caramba! Merda, eu queria voltar pra lá, queria voltar pra lá. Sou muito parkureiro, sou muito parkureiro. Parkuzão! Vamos lá! Vai! 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 Eu tô falando pra você ir pra onde? Vai! Tá bom! Meu, é muito difícil controlar. Fazendo um parkour alucinante aqui na caverna. Não quero deixar esse baú para trás, parece que tem alguma peça importante dentro Os baús, quanto mais escondidos, o mais importante é as peças que tem dentro Então, eu vou realmente pegar isso, né? Ah, ah, ah Estão ouvindo um barulho desesperado de botões batendo Até eu aqui no controle, por causa que é muito difícil fazer isso Legal, cara, e os PS4, já comprou? Não Aê, peguei Aê, peguei uma vida, ótimo Realmente necessitando de mais uma vida E a merda é o fogo Fica ótimo Fica ótimo Fica ótimo Sei Sei Eu estou correndo, gritando com a ordem ligada, abrindo os homens Você está quebrando, então você tem que correr o mais rápido do que você O que é? E achamos uns portais Vamos lá E o Majin provavelmente caiu Não, eu estou aqui Eu não tenho um caralho, estou olhando a minha chamada efetiva Isso eu não, cara Não tem Odeio quando eu estou em casa Eu vou fazer meu peste em quatro e alguém me acorda Entendeu? O maluco estava sojando Eles tem que ficar me bloqueando, mas eles tem que ficar me bloqueando Eles tem que ficar me bloqueando Mas eles tem que ficar me bloqueando Mas eles estão me bloqueando E aí Ah, eu arranco a cabeça Puta-se Mas eu vou usar bem mais Onde é meio treta Bicho, ali embaixo é voz Peraí Tá, eu vou usar a arma Será que agora no Minecraft você faz tipo O desenho da morte Deve viver em 3 portas É sério? Não, é a moda da telão Rasteirinha aí Vamos rapidinho Alô Alô Alô, sei lá, como é? Mandei ele pra caixa prego Oito ganhando Caixa prego Caixa prego Caixa prego Ah, eu vou colocar aqui Termina de baixar Executar Tem que instalar, é? Tem nada aqui Sim, tem que instalar, né cara? É mais um, dois, dois Mais um, dois Vamos lá Só tem inglês Eu sei mais inglês Então vamos lá Acessórios Em dias Weehouse Quê La Vamos lá Vamos lá ровando Vamos lá Nos Um Doe Um Doe E Boa, filho. Matamos todo mundo. Não, eu quero essa caixa. Eu quero essa caixa. Beleza. Eu quero pegar isso. Tive um trampo desgraçado. Vamos lá. Vamos pegar isso. Beleza. Pegamos aqui o nosso loot. Não vamos deixar o loot ir pra trás não, galera. Isso aqui não é um detonado, eu sei, mas eu gosto de pegar todo o loot impossível. Opa, ali embaixo tem void, então. Criança, segurem seus chapéus. Oi, não. Oh... Oh, esse... Ele é chateadora... Picking um jeito... O puto O hito... Um partido desfileiro... Um vídeo de duro no healthcare. Fala! Fala, Fala... O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Isso é zoa, né? O que é isso? Então pessoal, também o seu vídeo vai ficar por aqui, eu vou tentar fazer essa tela em off. Quem gostou do vídeo, dá um like, dá um favorito, se inscreve no canal. Aposto que vocês não esperavam eu morrer no final, mas ok, né? Acontece com todo mundo. Então é isso, quer se despedir, Magi? Sim, falou galera, Magi falou, mas eu fui. Então é isso, o Okim falou, o Okim vazou e fui. Ah, antes de se esquecer, dê uma olhada aí nos outros vídeos, que tá bem legal. Então é isso, já me alonguei muito e fui.